Tudo bom com vocês, meus amores? Corações, eu vim mostrar pra vocês como eu fiz esse sabão aqui. Olha que qualidade de sabão, esse sabão líquido aqui. E gravei tudinho pra vocês e vou mostrar agora aqui a receitinha. E você, coração, que está aqui pela primeira vez, se não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal pra me ajudar e a nossa família aqui no YouTube crescer. Todos vocês, deixe um like de vocês, compartilhe o vídeo pra estar me ajudando, tá bom, corações? E porque vale a pena compartilhar essa receita econômica e poderosa que vai estar ajudando as nossas amigas aí que lavam roupa, né? Então, vamos compartilhar muito, muito esse vídeo aí e vamos aí, sem muita enrolação, ver como foi feita essa receitinha de sabão líquido caseiro. Vou usar essa barra de sabão azul da IP. Pronto, aqui eu ralei aquela barra de sabão. Aí, eu coloquei ela toda aqui. Gente, eu coloquei essa da IP, mas vocês podem colocar qualquer uma outra barra. Porém, eu gosto dessa porque eu acho que a limpeza dela é melhor. Eu vou usar meio litro de detergente. Eu vou usar esse aqui da Minuano, que também concediu, né, pra cor-se azul. Mas você também pode usar aí a marca que você quiser, né? Agora eu vou usar 12 colheres desse sabão aqui, Homo. Mas vocês também aí podem usar a marca que vocês quiserem, viu, gente? Eu estou usando aqui as marcas que eu gosto e que eu acho que vai dar um sabão bem potente, viu? Quando você usa essas marcas aqui, que elas têm uma qualidade bem melhor, o sabão fica melhor. Mas você pode usar o outro, aquele ala de coco, né? Vou usar 12 colheres desse tanto assim, ó. Aqui na vasilhinha já tem 12, então vou espejar aqui. E agora eu vou colocar aqui dentro um litro de água, temperatura ambiente. Aqui tem meio litro, eu vou pegar mais meio litro. Agora eu vou misturar bem isso aqui. E vou levar no fogo pra dissolver bem os pedacinhos de sabão aqui. Agora, pessoal, pra potencializar aquele sabão ali, eu vou pegar aqui 100 ml de água. E aqui tem duas colheres, eu medi duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Vou dissolver aqui e vou jogar ali naquela misturinha pra potencializar, né, o nosso sabão, né? Então é muito bom, ele ajuda, né, a potencializar esse sabão. E esse sabão vai ficar excelente. O bicarbonato aqui dentro, gente, vai ajudar a realçar o branco das roupas, né? Além do que eu já disse aí, que é potencializar a eficiência do sabão aqui, né? Então tem que dissolver bem, não pode ficar esses azulzinhos aqui do sabão. Tá vendo que ainda tá... Vou dissolver bem, ainda não está no ponto. Pronto, ó, pessoal, olha como é que ficou. Tá vendo? Tá bem dissolvidinho. Deixa eu pegar um pouquinho aqui, ó. Olha. Tá bem dissolvido, fica parecendo um amaciante, ó. E agora nós vamos pra outra etapa do sabão líquido. Aqui eu já botei 4 litros de água, temperatura ambiente. Tem que pegar um balde bem grande assim, ó, gente. Bem grande. Porque vai render muito sabão. Esse balde aqui, ele é de 18 litros. Aí vai pegar essa mistura que a gente fez lá e colocar aqui dentro. Pronto, ó, gente. Já mistura aqui. A gente já dá pra ver que ele tá com a consistência bem boa, ó. Já tá um sabão com a consistência boa. Mas agora a gente vai deixar essa mistura e esfriar aqui para continuar o processo. Olha, gente, depois de 4 horas que eu deixei aqui. Olha como é que ele fica, tá vendo? O tempo aqui tá frio, então esfriou bem rápido. Aí fica tipo assim, tipo essa gelatina, ó. Olha pra vocês verem. Aí agora a gente vai terminar de preparar o nosso sabão. Agora aqui a gente vai começar a colocar água e misturar, ó. Pra dissolver o nosso sabão. A água aqui, gente, é de acordo a grossura que você quer o seu sabão. Se você quiser bem grossão, você bota pouca água. Se você quiser mais ralo, você vai botando mais água. Agora aqui dentro eu vou acrescentar 300ml de shampoo. Qualquer shampoo que você tiver aí, você pode colocar. Ou se você não querer colocar shampoo, você compra 300ml de lauril. Que é pra fazer a espuma, né? Vou colocar aqui também. É uns 200ml de pinçol. Porque o pinçol, ele mata as bactérias, né? Então é muito bom colocar. Eu vou colocar aqui 200ml. Se você quiser, você também pode colocar. Em vez de colocar o pinçol, você coloca... É lisoforme, né? Agora está um pouco mais caro. E esse aqui faz a mesma eficiência. Mata 99,9% das bactérias, né? Agora aqui, pessoal, eu peguei 100ml de água morna. E vou colocar duas pedrinhas de anil. Anil. Esse anil, ele também intensifica, né? No branco das roupas. Mas eu estou colocando aqui também na função de dar cor ao nosso sabão, né? Então, eu vou dissolver aqui e colocar tudo aqui dentro. Para finalizar, eu vou colocar 300ml de amaciante. Eu vou botar desse IP aqui. Vocês colocam a marca que vocês quiserem, né? Eu vou colocar IP, amaciante. Ó, também você pode escolher não colocar e colocar ela na função da máquina. Mas eu vou colocar aqui já misturado. Acrescentei água. Tá vendo? Já está aqui o balde. Olha, o balde, ele é bem grande. Ele já está aqui quase cheio. Ele é de 18 litros. Eu botei na marca que equivale a 18 litros. Vou deixar aqui por 24 horas. E depois de 24 horas, eu vou mostrar para vocês. Olha que já está lindo, ó. Já está com a textura boa. Mas vocês vão ver como ele vai ficar bem mais grosso. Esse sabão aqui você pode lavar roupa, limpar a casa, limpar banheiro, lavar azulejo, limpar vidro. Tudo, 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 tudo. Ele é um multiuso, viu? Não só para lavar roupa, viu? Serve para muita coisa. Sem contar o cheiro, a fragrância que está uma delícia. Olha. Olha que sabão lindo. Então, vamos aguardar aqui as 24 horas e volto para mostrar a vocês com o Nupasse de Mágica. Pronto, corações. Chegou agora o outro dia. Olha, eu vim mostrar para vocês a qualidade desse sabão. Olha, gente. Ele ficou um sabão grosso. Está vendo? Aqui é você que decide se você quer mais grosso, quer mais ralo. Se você quiser mais grosso, é só você pegar uma quantidade assim, uma vasilha pequena, adicionar mais sabão em pó, dissolver sim por mais ou menos um minuto e jogar dentro do seu sabão. Ele vai engrossar mais ainda. Mas aqui já está a textura que eu gosto, olha. Está bem mais grosso do que aquele que a gente compra em supermercado. Olha. Está grosso mesmo, olha. Olha, que excelente esse sabão. Esse sabão tem um poder de limpeza muito bom. Vocês viram pelos materiais que nós colocamos aqui dentro. Esse é um super sabão. Tem como fazer um sabão mais simples, com menos ingredientes? Tem, sim. Mas eu gosto desse. Porque ele aqui já faz tudo. Ele cuida do branco das roupas, por causa do bicarbonato que nós colocamos, por causa da pedra de anil, que eu coloquei tanto para dar cor como para ajudar também a cuidar do branco das roupas. Ele tem aqui, né, o sabão em pó, homo, que é de boa qualidade, que vai também ajudar nas suas roupas. Tem amaciante já dentro dele, porque aqui você já coloca lá. Como eu disse aí para vocês na receitinha, o amaciante é opcional. Você só coloca se você quiser, senão você coloca lá no dispense da máquina, né, de vocês. Esse sabão também, eu botei aqui, é o pium sol, que mata 99% das bactérias. Então, é muito bom, porque eu já usava pium sol dentro para lavar roupa, colocando na máquina. Aí, eu coloco tudo aqui dentro, né? Ficou excelente. Olha que qualidade de sabão. E o bom disso tudo vem agora, pessoal. Eu gastei menos do que 15 reais para fazer aqui. Eu fiz 18 litros. Eu fiz 18 litros. Se eu quisesse mais ralo, eu acho que eu conseguiria uns 22 litros. Entendeu? Mas eu quero aqui, com essa textura dele aqui, ó, grossinho, eu consegui aqui fazer 18 litros. Espero que vocês tenham gostado, corações. Beijo no coração de vocês. Não se esquecendo de deixar o joinha de vocês e compartilhar o vídeo. Se inscrever aqui no canal para que possa estar me ajudando. Beijo!